Fala galera, professor Clemilson Martins, professor de linguagens do CPC Vestibulares e vamos responder agora a questão de número 8 do quadro CPC Resolve. A questão de número 8 vai trazer esse texto, de cara você já viu o nome Sherlock Holmes, então acredito que 99,83% de todos vocês aí conheçam Sherlock Holmes e tem uma ideia do que é que o texto vai tratar, mas como eu disse e como eu sempre digo, independente de ser um texto grande, pequeno, um texto fácil, difícil, imagem ou não imagem, não importa, você deve ver primeiro qual é o que? O enunciado da questão. Me pergunto às vezes, por que eu tenho que ver isso? Ora, porque às vezes você não precisa nem sequer ler o texto, outras vezes se você tiver que ler o texto você vai ter um direcionamento do que está sendo perguntado, senão tu vai ler esse texto aí e vai pensar sobre funções da linguagem, sobre variação linguística, sobre estratégia argumentativa, não, não faça isso, veja o enunciado para te direcionar a leitura, tá bom? Perguntou-se o seguinte na questão de número 8 do EME de 2019, considerando o objetivo da carta de Tobias Glekson, a sequência de enunciados negativos presentes nesse texto tem a função de, ou seja, todo texto, galera, tem um objetivo e nós que vamos fazer o ENEM, a gente tem que ser capaz de, na habilidade de número 23, ou o que é que diz a 23? Inferir em um texto quais são os objetivos do seu produtor e também quem é o seu público-alvo, usando ou analisando os procedimentos argumentativos utilizados, beleza? Beleza? Então esse texto quer que você se ligue na sequência negativa, tem várias coisas negativando lá no texto e para que isso? Qual o objetivo disso? Tá bom? Vamos então ao texto, não dá para fazer direto, tem que ir ao texto. Meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu às 3 da manhã no Jardim Lauriston. Nosso homem, que estava na vigia, viu uma luz às 2 da manhã saindo de uma casa vazia. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta e na sala da frente o corpo de um cavaleiro bem vestido. Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome de Enoge J. Dreber, Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Atenção aí agora, eu já sei que é para eu me ligar nas sequências negativas. Olha o que é que ele diz, não houve assalto. Então, ele já está dizendo, não houve assalto, então já descarta isso. E o nosso homem, ele não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Não havia marcas de sangue, olha outro detalhe negativo, não havia marcas de sangue, não havia também feridas nele. Não sabemos também como ele entrou na casa vazia. Na verdade, todo assunto é um quebra-cabeça e sem fim. Como eu já sei quem é Sherlock Holmes, que é o cara que desvinda tudo, então vou pedir o auxílio dele. Eu, no caso, o amigo. Se puder vir até a casa, seria ótimo. Se não, eu lhe conto os detalhes e gostaria muito de saber a sua opinião. Atenciosamente, Tobias Glekson. Galera, questão muito fácil. É um texto de fácil leitura. E a pergunta, vamos repetir a pergunta. Considerando o objetivo da carta de Tobias Glekson, a sequência de enunciados negativos presentes nesse texto tem a função de... Será que a função é restringir a investigação? Opa! Deixando-a sob a responsabilidade do autor da carta? Ou ele está pedindo a ajuda de Sherlock Holmes? Então, a letra A, fora você sabe que ele está pedindo ajuda. Letra B, refutar possíveis causas da morte do cavaleiro. Não foi assalto. Não tinha marcas de sangue. E aí vai. Auxiliando na investigação. Essas informações vão auxiliar na investigação? Com certeza. Então, essa letra B está linda. A letra C diz que a sequência negativa é para identificar o local da cena do crime. Não! Como? Olha, não houve assalto. Isso não tem nada a ver com identificar o local. Letra D. Introduzir o destinatário da carta. Eu estou dando negativas para introduzir o destinatário? Não, ele já diz. Meu caro Sherlock Holmes. Letra E. Apresentar o vigia. Apresentar o vigia dando sequências negativas? Também não tem nada a ver. Então, a gente vai ficar mesmo com a letra. O quê? B de bola. Show, galera! E até a nossa próxima questão. Então, é isso, filhos. Estamos aqui com o CPC Resolve. Mais um projeto do CPC para reforçar todas as nossas necessidades. E hoje estamos aqui com a aula, ou melhor, com uma questão do Enem 2019. E o que eu trago para vocês, para debater aqui essa questão, é a questão número 53. Beleza, filhinhos? Então, vamos para a questão. Filhos, questão Enem 2019. Brasil, Alemanha, Japão e Índia pedem reforma no Conselho de Segurança. Os representantes do G4, Brasil, Alemanha, Índia e Japão, reiteraram em setembro de 2018 a defesa pela ampliação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, durante reunião em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Em declaração conjunta de 10 itens e chanceleres, destacaram que o órgão, no formato em que está com apenas 5 países membros permanentes e 10 rotativos, não reflete o século XXI. Só lembrando, filhinhos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, ele é formado por 15 países, sendo 5 permanentes, os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, e a gente pode relatar, China, Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido. Aqueles que venceram a guerra e retratavam a geopolítica lá no pós-1945. Presta bem atenção nessa dica. Os outros 10 países são membros rotativos. Todos têm poder de voto. Apenas os 5 permanentes têm poder de veto. É um poder muito forte quando nós tratamos do contexto e do debate sobre segurança mundial. O que este texto nos traz, filhinhos, é exatamente o questionamento destas 4 nações, Brasil, Alemanha, Japão e Índia. No século XXI, esses 4 países hoje têm muito mais alcance e influência do que tinham até pós-1945. Obviamente, eles têm mais força sobre as suas regiões, muito mais do que no passado. E exigem hoje a sua participação também como membros permanentes no Conselho de Segurança, formando este grupo chamado de G4. Vamos para a questão, filhos. A reforma do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar os desafios complexos de hoje. Como aspirantes a novos membros permanentes de um Conselho reformado. Os ministros reiteraram seu compromisso de trabalhar para fortalecer o funcionamento da Organização das Nações Unidas e da Ordem Mundial Multilateral Global, bem como seu apoio às respectivas candidaturas. Foi o que afirmou a declaração conjunta desses países lá em dezembro de 2018. Vamos para as alternativas. Os países mencionados no texto justificam sua pretensão como base às seguintes características comuns. Por quê? Vamos ver aqui as alternativas. Extensividade de área territorial, filhinhos, o Japão e a Alemanha não têm uma expressividade de grandes territórios. Letra B. Protagonismo em escala regional, muito mais favorável. É o que essas nações hoje estão reivindicando. A sua força, a sua participação mais regional. É essa a alternativa que nós vamos marcar. E por que não vamos marcar a letra C? Investimento em tecnologia militar, o Brasil e o Japão ficam fora desse conselho. O Japão tem limitações desde o fim da Segunda Guerra e o Brasil nunca teve esta política beligerante. Na letra D, nós temos desenvolvimento de energia nuclear. Filhos, a Alemanha, depois de 2011, quando ocorreu aquele incidente com Kushima, tomou a decisão de fechar usinas nucleares. E na letra E diz, disponibilidade de recursos minerais. Num grupo em que tem o Japão, filhinhos, não dá para falar de grande disponibilidade de recursos minerais. Beleza, filhinhos? Essa é a primeira dica do tio Júlio aqui para vocês no CPC. Beleza? No CPC Resolve. Tá bom? Até mais, filhinhos. Até a próxima. Opa! Tudo bem, galera? Professor Danilo Galdino, professor de Física, aqui com vocês. Queridos, CPC Resolve Enem 2019. Vamos responder juntos a prova azul do Enem de 2019. Então, meninos e meninas, simbora! Vão para cima. Questão 98. Os olhos humanos normalmente têm três tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que eles são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os dois voluntários identificarão a mesma cor? O que você tem que entender? A pessoa que tem visão normal, ela vai identificar todas as cores. Agora, a pessoa que tem o problema de daltonismo mencionado na questão, vai ter dificuldade nos cones sensíveis à cor vermelha. O que isso quer dizer? Que o que tiver a componente vermelha, essa pessoa não consegue identificar com precisão. Logo, ela não identifica o vermelho, não identifica o amarelo, não identifica o branco e nem identifica magenta. O que a pessoa com daltonismo vai conseguir identificar com precisão o verde, o ciano e o azul? Como a questão quer, tanto a pessoa com daltonismo como a pessoa com visão normal identifique a mesma cor, a resposta só pode ser o azul, o ciano ou verde. Então, uma dessas cores, com certeza, devem aparecer nas alternativas. Nesse caso, a alternativa colocou a cor o que? Azul. Então, a resposta é a letra E. Azul. Valeu, galera! Professor Dian Carlos, mais uma vez aqui no CPC Resolve. Fazendo com vocês agora a questão de número 143 do Caderno Azul, ENEM 2019. Vamos para o que diz a questão. A questão diz o seguinte. Os exercícios fixos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados valores calóricos, em quilocaloria, gasto em cinco diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades. Contado em minutos. Gente, observe o que o gráfico está dizendo. Analise sempre o que diz o eixo X e o que diz o eixo Y. Beleza? Vamos lá! Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocaloria por minuto? Letra A, 1. Letra B, 2. Letra C, 3. Letra D, 4. Letra E, 5. Vamos lá para a nossa resolução. Então, vamos lá, galera! Vamos analisar bem o gráfico e vamos primeiro para a atividade 1. A atividade 1. Vamos para as características da atividade 1. O que diz a atividade 1? Vamos lá marcar um texto. Está aqui a atividade 1. Há um gasto de quilocalorias por minuto. Então, vamos fazer essa divisão. 20 quilocaloria em 10 minutos. Então, se eu dividir 20 quilos calorias por 10 minutos, vamos aqui, significa dizer o que, pessoal? Que eu terei um gasto calórico de 2 quilos calorias por minuto. De boa, pessoal? Bacana! Vamos para a atividade de número 2. Atividade 2. O que diz atividade 2? Atividade 2. Vamos lá! Vamos pegar as suas características. 100 quilocaloria. 100 quilocaloria. Qual é a minutagem dele? Justamente 15. 100 quilocaloria por 15 minutos. Fazendo essa divisão, o que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter um gasto calórico. Isso aqui é a mesma coisa de, se eu dividir isso aqui por 5, 20 dividido por 3. Então, eu terei 6,6 quilocaloria por minuto. De boa, pessoal? Bacana! Atividade 3. Vamos lá! Para o gasto calórico da atividade 3. Vamos pegar as características da atividade 3. Atividade 3 está aqui. Qual vai ser o seu gasto calórico? Vai ser 120 quilocaloria. 120 quilocaloria. Dividido por quanto? Dividido por 20 minutos. Isso aqui vai dar um gasto calórico de quê? De 6 quilocaloria por minuto. Está aqui. Atividade 4. Vamos lá para a atividade 4. Atividade 4. Vai ser o quê? Atividade 4. Vai ser justamente quem? Vai ser 100 por 25. Então, 100 quilocaloria. Dividido por quanto? Em 25 minutos. Fazendo essa relação, eu vou descobrir que o gasto vai ser o quê? 4 quilocaloria por minuto. Correto, pessoal? E, finalmente, a atividade de número 5. Vamos para a atividade de número 5. Atividade 5. Vamos lá. Vai dar quanto, pessoal? 80 quilocaloria. Dividido em que minutagem? Em 30 minutos. Está aqui. Ou seja, pessoal. Isso aqui vai dar o quê, galera? Aproximadamente. 2 íons quebrados, né, pessoal? 2.3 quilocaloria. Dividido por... 2 quilocaloria por minuto. A pergunta da questão é... Qual a atividade física que mais se gasta quilocaloria? Então, pessoal, se você prestar atenção, atividade 2 vai ser a atividade que mais eu gastarei quilocaloria por minuto. Está aqui. Certinho? Logo, a alternativa correta será letra B de bola. Bacana, pessoal? Qual dessas atividades que se propõe no maior consumo de quilocaloria? Letra B com 6.6 quilocaloria por minuto. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.